E aí pessoal, tudo bem? Hora de falar dos lançamentos dessa semana, o que tem de novidade aí na Disney Plus, né? Se você é assinante, se você não está pensando em assinar também, à medida que o tempo vai ficando, vai passando, vai ficando cada vez mais interessante, porque eles vão colocando alguns conteúdos novos lá. Então escreve no canal que eu vou estar sempre trazendo o que está rolando, o que vem aí na Disney Plus. Inscreve no canal, deixa o seu like também se esse vídeo é útil para você e comenta também, troca ideia. Quem sabe outras pessoas às vezes têm outras dúvidas do que está chegando na Disney Plus. Então vamos lá, o que está rolando aí, o que acabou de sair nessa semana. Vamos lá. Antes de tudo, Lendas Marvel, né? O primeiro e segundo episódio de Lendas Marvel. O que é isso aí, né? Antes de cada série da Marvel, essa nova série da Marvel, novas séries da Marvel Disney Plus, uma semana antes eles vão colocar um trailer ali, um review, né? Do que são aqueles personagens. E como a série que vai estrear semana que vem, e eu vou trazer todos os episódios aqui, né? Episódios não, né? A resenha de cada episódio aqui, o que vai estrear semana que vem é WandaVision, e essa é a série do WandaVision. Então nada mais natural do que esses dois primeiros episódios ser. Um episódio, o primeiro episódio da Wanda, o segundo episódio do Visão, cada um ali contra os sete e oito minutos, mais ou menos. Então estreou hoje aí, Lendas da Marvel. E tem mais, o lançamento de Minha Intuição, nos bastidores de Frozen 2. Ainda tem temporada 3 de Acredite, é verdade. Episódio 9 de Star Wars, The Clone Wars. Esses aí estão saindo, né? Um episódio por semana. Ainda tem episódio 9 de High Skill Musical, a série musical. Ainda Pixar ao vivo, episódio 9. E depois tem também episódio 9 de Diário de uma Futura Presidente e episódio 9 também de Business. Quando começou todo mundo junto, vai acabar todo mundo junto também. E ainda temos de novidades no Disney Plus. Reino Escondida, Vampirina, né? A temporada 1 de Vampirina, Art Attack, o Jardim de Clarilu e ainda temporada 1 de Quando Toca o Sino. Então disso tudo aqui, pra mim, claro, o mais interessante é o Disney Plus, Disney Plus, não. O Marvel Legends, né? Lendas da Marvel. E eu ainda tô esperando atualizar aí outras temporadas aí de X-Men ainda, hein, Disney Plus? Já anunciou que ia renovar, mas até hoje. Semana de semana vai, semana vem. E nunca que falou ocorrendo as temporadas de X-Men. E aí, qual deles você vai curtir mais? Comenta aqui embaixo, deixa um like, um grande abraço e até mais.